Bacalhau, farofa de banana e de sobremesa, chocolate. Tudo isso e mais um pouco por apenas um real. O cardápio de um restaurante popular de São Paulo foi caprichado nesta Sexta-feira da Paixão. É a nossa última de hoje. Um passinho à frente, por favor? Os que estavam lá no fim da fila não viam a hora da vez dele chegar. Vou, com certeza. Ainda vou levar o meu Marmitex. Ainda vou levar o meu Marmitex. Guardar para de noite. Para de noite, é maravilha. Para nós ficarmos fortinhos, né? Trazer o livro foi a saída que o Wagner encontrou para o tempo passar mais rápido. Eu cheguei aqui cedo hoje, falei, hoje eu vou comer um bacalhauzinho lá, não vai precisar gastar lá fora. Tem mais gente aqui que veio atrás do mesmo prato. E o que você está com vontade de comer? Um bacalhau. E de sobremesa? Estou sabendo que tem bombom aí. Vai ter chocolate? Vai aí. Agora sim, eu vou comer bastante lá. É um almoço em família, né? É, eu almoço em família, porque minha família é ele e a família dele sou eu. Só temos nós dois, né? Mesmo quem veio só, parece que não se sentiu sozinho. No cardápio tinha, além da tradicional bacalhoada, frango assado ao molho barbecue, farofa de banana, a famosa dupla feijão com arroz e dois tipos de salada. Para adoçar a sexta-feira santa, ameixa e chocolate. A expectativa é alimentar somente nesta unidade 4.300 pessoas nos três dias de feriado. Tudo aqui é pensado no acolhimento dessas pessoas. A gente vê aqui pelo perfil dessa unidade muita gente de idade e que mora sozinha, que de repente num feriado como esse fica lembrando nostalgicamente da família ao redor da mesa, com aquela refeição diferenciada. A refeição custa um real, mas não tem preço ser recebido assim, no clima da Páscoa, com uma comida quentinha, típica da semana santa. Todo mundo tem o direito de matar a fome e ser tratado com dignidade, todos os dias. Mas numa data especial, não dá para calcular o valor de um almoço desse. Tá feliz? Agradecer É o que o Leonardo também fez. Lembra que o garoto estava louco por um chocolate? Pois é, ganhou o bombom e ainda esse abraço doce do avô. Valeu! A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real na palma da sua mão. E aí E aí E aí E aí